Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal, de uma forma diferente. Gente, hoje eu vou fazer mais ou menos um tour aqui com vocês nas minhas maquiagens. Na verdade, eu vou dar uma organizada aqui. Sinceramente, gente, isso daqui vai ser uma surpresa pra mim e pra vocês, porque eu nem lembro o tanto de coisa que tem aqui, viu? Porque já faz muito tempo que eu não mexo e eu sou acostumada a usar sempre as mesmas coisinhas. Tem muita coisa aqui que eu não uso e não sei usar, nem sei nem pra onde vai, né? Que eu não sei muito maquiar, não. Então, assim, gente, deixa eu começar logo aqui mostrando pra vocês qual é a base que eu uso. Essa daqui da Cromos, ela vem com protetor e clareador, se deve ter, tá? É um claro médio. Essa daqui, ela é da Natura, né? Ela só tem dois tons, é esse claro médio e tem um claro escuro. Ah, gente, peraí, né? Antes, deixa o like, tá? Vamos garantir aí o like logo e se inscrever quem não é inscrito e vamos pro vídeo. É, essa daqui, gente, já tá fechada porque tem um restinho que tá aqui que eu tô usando. Na verdade, eu nem sei se ainda tem. Mas já vou abrir essa daqui. Aí, gente, é assim. Aqui são as pincéis que eu uso. Eu uso esse daqui pra colocar o pó. Eu uso esse aqui pra espalhar o pó. Essa daqui eu uso pra espalhar a base. Tanto essa daqui como essa esponjinha. Eu dou uma umidificada nela e espalho. Ultimamente, eu tenho usado mais essa daqui. Eu gostava de usar mais essa do que essa. Mas essa aqui é bem maciazinha, bem gostosinha de usar ela. Essa aqui eu gosto de acertar a sobrancelha com ela. Esse aqui é o meu rímel. Eu uso esse aqui basiquinho mesmo. Também da Natura, né? Máscula de cílios. Aí, aqui é o lápis de olho. O lápis de olho eu uso pouco. Esse aqui, gente, eu comprei. Eu acho que foi na... Chopin, se eu não me engano. Ele é aquele, ó. Que marca a sobrancelha. Porque ele tá melecado. Faz muito tempo que eu não uso também. Mas ele faz o desenho bonitinho. Ó, tá vendo? Essa parte aqui. Agora deixa eu limpar aqui a mão. Ó, gente, eu limpei, mas ainda fica. Agora esse aqui não sai com o tempo. Ele é tipo uma renazinha. Aí, esse daqui eu uso pra colocar o blushzinho. Gente, eu não sei se é da forma que é certo. Os pincéis certos do jeito certo que uso. Mas é assim que eu uso. Esse aqui eu uso pra colocar sombra. Esse daqui eu passo... Quando o batom já tá acabando, que é uma cor que eu gosto, aí eu passo com esse. Esse daqui também eu uso pra sombra. Esse aqui eu nunca usei. Deu nesse kit que comprei, né? Esse daqui é pra pentear a sobrancelha. Eu não penteio, geralmente, só quando eu vou dar uma parada, né? Mas para um pouquinho. Essa aqui é a minha pinça. Eu estou precisando até de uma pinça nova. Que essa tá bem ceguinha. Não sei se é esse nome que fala. Esse aqui também é de pentear os cílios. Esse aqui eu recebi quando eu fui fazer os cílios. Colocar, fazer alongamento de cílios. O que mais, gente? Deixa eu ver. Aqui tem mais lápis de olho. Esse aqui também é pra colocar sombra, né? Dos dois lados. Pronto. Já tá limpinho. E essas aqui são... Essas aqui eu deixo no local mais fácil, mais acessível. Por isso que tava empoeirado. Porque não fica fechado. Porque são coisas mais práticas pra uso, né? Que eu tenho mais... É mais provável que eu vá usar no dia a dia. Aqui eu coloco a minha pinça, ó. Aí aqui, gente... Aqui, ó. São os meus batões. Tem alguns que tá dentro da bolsa. E tem alguns que tá no trabalho. Mas vocês vão ver. Eu gosto muito... Na verdade, eu usava muito batom escuro. Mas agora... Pra aproveitar, já vou tirar aqui a poeira, né? Agora eu tô usando batom mais claro. Pronto, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu gosto muito dessa cor. Tá vendo? Ele é um bem... Ó. Um piquezinho. Combina com a minha cor. Mas... Depois que começou essa história de máscara. Eu tenho usado muito pouco. Olha aqui. Esse aqui já é um bem escuro. Esse já é um vermelho bem aberto. Esse aqui foi minha amiga que trouxe pra mim da Itália. Minha amiga Patti. Beijo, amiga. Aí esse daqui já é um clarinho. Eu gosto de usar cores clarinhas assim. Esse daqui... Ó. Já é uma cor mais escura. Gosto muito. Ele tá parecendo uma cor mais clara aí, viu, gente? Pra vocês. Mas ele é o vermelho mais aberto, ó. Esse daqui... Já é um vermelhão. Ó. Ó. Eu uso bastante. Eu usava mais. Só que eu... Com a pandemia, eu acabei me acostumando sem usar tanto batom, né? Ó. Esse daqui, gente. Eu adoro. Esse batom. Eu adoro esse batom. Ele é um vermelho assim, bem fechado. E ele é um batomzinho seco, sabe? Ele é... Eudora. Da Eudora. Tem um cheirinho bom. Esse daqui é um da Mary Kay. É o que eu tenho usado mais. Com mais frequência. Que ele é mais cor de boca. E eu tenho um outro quase dessa cor. Que eu deixei lá no trabalho. Que eu usei lá no trabalho. Esse daqui... Já é um mais vermelho também, ó. Vocês viram? Eu tenho muito... Meus batons são mais assim, cores escuras, né? Apesar de eu não estar usando muito, como eu falei. Esse daqui, ó. Vixe, Maria. Esse daqui eu vou jogar fora. É da Boticário, tá? Inteirinho ele. Praticamente não foi usado. Olha só. Inteirinho. Praticamente não foi usado. Mas tá estragado, ó. Parece um mofo. Então, esse aqui eu vou descartar agora. Vai para o lixo. E, gente. Esse aqui mais sambado que tem. Mais fraquinho. Mais sem marca. É o que eu mais gosto. Olha aqui o jeito que ele tá. Eu uso ele com aquele pincelzinho. Adoro esse batom. Ele tem um cheiro bem bonzinho. Eu não fui comprar nessa lojinha mesmo. De importado. Mas eu adoro eles. Aqui é o que eu vou jogar fora. Vou colocar aqui. E aqui. Vamos aqui. Tcharam. Abre minha maleta. De maquiagem. E vamos nos surpreender juntos. Porque nem sei, viu? Vamos lá. Aqui tem um espelhinho. Aqui tem um kitzinho. Anos luz que tá aqui. Tem rímel e cola. E eu não uso, né? Nem sei colocar. Tudo empoeirado. Vou aproveitar e dar uma limpadinha. Esse aqui, gente. É o meu pó. É o pó que eu uso. É um pó de banana. Ele é pó mesmo, sabe? Adoro ele. Que ele é translúcido. Ele praticamente se adapta aos tons de pele. Aí aqui tem umas amostras. Esse tá vazio. Vou jogar fora. Tem. Esse tá vazio. Vou jogar fora. Uma amostra aqui da Raco. De perfuminho. Ó. Aí aqui, ó. Esse aqui, ó. É o que eu uso. Já tá bem sequinho ele. Já vou abrir aquele outro. Protetor. Aqui tem o... Ó. Essas sombras eu gosto de passar aí lá na sobrancelha, né? Tem preta, tem marrom. Esse aqui bota aí em volta da sobrancelha. Aqui nós temos... Que já sai abrindo, gente. Senão não dá, né? Esse aqui é sombra. Tem essa sombrinha brilhosa, ó. Tem essa clarinha que eu gosto de botar também. Ela é em volta da sobrancelha. Tem essa marronzinha que dá pra colocar na sobrancelha. E essas duas brilhosinhas. Aí tem esse blush aqui. Aí aqui eu tenho essa paletinha. Essa paletinha eu acho que foi a coisa mais nova que tem aqui. De maquiagem que eu comprei. É mais recente. Aí vem essas corezinhas aqui. De sombra. Praticamente também não uso, gente. E aqui tem essa maquiagem, gente. Essa maquiagem eu acho que... Eu acho que ela já deve estar até vencida. Anos e luz vencida. Deixa eu só abrir pra vocês verem aqui. Mas eu vou descartar ela, ó. Tá vendo? Novinha. Praticamente não uso. Aí aqui tem as sombras. Aí aqui tem... Eu acho que isso é batom. Que é melecado, né? Aqui, ó. Tem os pós, né? Mas eu vou jogar ela fora, gente. Porque ela tá vencida. Tá vendo? É assim que a gente já vai descobrindo as coisas. Faz muito tempo que eu comprei isso aqui. Por isso que eu não gosto muito de comprar coisa de maquiagem. Porque vai se perdendo, né, gente? Vem sendo. Aí aqui eu tenho... Uma máscara de cílios. Que tá vencida e vai polícia também. Vou fazer uma limpa, né? Isso aqui... É um iluminador. Ele vai vencer ainda. Esse não tá vencido, não. Vai vencer. Mês nove. É um iluminador. Ou raramente eu uso. Mas às vezes eu uso. Isso aqui é um prime. Acho que eu usei uma vez também. Validado. Tenta e seis vezes. Já tá na validade ainda. Aqui tem outro batom. Esse batom aqui, ele é... Meio cintilante. Rosa cintilante. Aí, gente. Eu comprei essas duas esponjinhas pra... Colocar o pó, né? Passar o pó, não. Pra passar o blush. Ela é bem maciozinha. E tem... Essa daqui eu vou jogar fora. Também já tá bem velhinha. Tá vendo? Foi bem pouquinho usada. Dá pra perceber. Mas... Tá mole. Ó. Tá pegando. Vai pro lixo. Isso aqui também é pra colocar... Cílios. Aqui, ó. Compre e não uso. Ah, essa aqui é uma pequenininha. Pra depois estar na parte dos olhos, né? Bem pequenininha. Aqui tem um blush. Rosa. Aqui tem esse outro. Que já tá bem usadinho. Vou jogar fora também. Porque tá bem velhinho. Gente, muita coisa. A gente vai deixando. Vai deixando. Quando vê, tem muita coisa vencida. Muita coisa velha. Ó. Isso aqui é uma paletinha. Azul. Gostava de... Eu gostava demais disso aqui. É... Quebrou aqui a tampinha, ó. Eu usava muito esse branquinho aqui. Gente, olha só como tá sujo. Vou dar uma limpadinha aqui. Me desacostumei, gente. Usa batom. Diga aí vocês. Comentem aí se vocês perderam o hábito de usar batom também. Porque eu perdi, viu? Quando eu uso agora é só bem clarinho. Só mesmo quando eu vou sair... É que eu... É... Coloco, mas sempre clarinho. Gente, assim... Terminei de arrumar, ó. Ficou... Pouquinha coisa. Esse aqui eu vou tirar daqui de dentro. Porque como é uma coisa que eu uso bastante. Ele fica úmido. Não é bom guardar aqui dentro, né? Vou deixar lá em cima mesmo. Mas olha aqui. Ficou pouca coisa aqui dentro. Aí aqui eu deixei a parte de... É... Tem algumas paletas. Tem... E tem blush. Aqui também. Pra ver se eu não esqueço de usar nem o primer. E nem... É... O iluminador, né? Aí aqui ficaram os pincéis e os batonzinhos. Gente, isso tudo aqui, ó. Que eu tirei pra jogar fora, né? Essa maquiagem, esse pó, essa base. Aí tem esses pincéis, esses batons que já estão velhos. Essas coisas aqui, ó. Tão chante coisa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse minitô aqui. Nas minhas maquiagens, né? Juntando com a limpezinha, uma organização. Espero que tenham gostado. Deixa aí o like. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!